Bem-vindo ao canal Fisikei, eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2022, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, essa é uma questão clássica da prova do Enem, que vai trabalhar com a transformação de energia solar em energia elétrica. E no texto a gente tem essas informações aqui sendo relevantes. A potência total instalada nesse parque é de 150 megawatts. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o parque consegue produzir um total de energia elétrica de 150 megajoules por segundo. Então esse aqui já é o resultado final obtido pela usina, ok? A irradiância solar é de 1.500 watts por metro quadrado e a eficiência desses painéis solares é de 20%. E no enunciado ele quer que você responda então qual é a área total desses painéis. Bom, vamos entender primeiro a física por trás dessa transformação de energia. Aqui eu representei os painéis solares. Ali está o Sol emitindo a sua radiação e a lógica é bem simples. A radiação vai incidir sobre esses painéis e aplicando um pouco ali do efeito fotoelétrico é capaz de produzir energia elétrica. Agora olha para as unidades de medida. A questão é basicamente observar a unidade de medida. Se a gente tem uma irradiância solar de 1.500 watts por metro quadrado, então quanto mais área eu tenho de captação solar, mais watts eu consigo captar de energia solar. A lógica é bem simples, é uma regra de três. Se nós tivéssemos uma área total, por exemplo, de apenas 1 metro quadrado, então a energia, ou melhor, a potência solar captada no total seria de exatamente 1.500 watts por metro quadrado. Se eu tenho só 1 metro quadrado, seria de 1.500 watts. Agora se a gente tivesse uma área de, por exemplo, 2 metros quadrados, você instalou mais painéis, mais placas solares e agora você tem o dobro da área. Poxa, então para 2 metros quadrados, se eu tenho uma captação de 1.500 para cada 1 metro quadrado, aqui a gente já teria um total de 3.000 watts de potência solar. E assim por diante, se eu tivesse 3 metros quadrados, é só multiplicar 1.500 vezes 3, 1.500 vezes 4 e assim por diante. Então a lógica final que eu quero que você entenda é que a potência solar é obtida pelo produto dessa irradiância, que eu vou chamar aqui pela letra I, pela área total desses painéis solares. Só tem um porém, a gente não sabe a princípio nem quanto que vale essa área e nem qual que é a potência solar. Você pode estar pensando, ah, mas a potência solar foi dada no texto, ó, 150 megawatts. Não, isso já é o que ela produz de eletricidade, de potência elétrica. Ali a gente tem uma eficiência, um rendimento. Quer dizer que nem toda a potência solar é de fato transformada em potência elétrica. Vamos trabalhar com essa ideia da eficiência, depois a gente volta para essa equação. Vou deixar pausadinho aqui, ó. E vamos fazer o cálculo de eficiência. Eficiência é um termo bem genérico na física, mas sempre corresponde a uma razão daquilo que você quer sobre aquilo que você tem. Então, nesse caso, a gente quer potência elétrica a partir de uma certa potência solar. Quanto mais potência elétrica eu obtenho, melhor será o meu rendimento. Por isso que é só você dividir a potência elétrica pela potência solar. Colocando os valores, a eficiência é de 20%, ou 0,2. A potência elétrica é de 150 megawatts. E aí você pode colocar já o mega como sendo 10 à sexta, ou carrega esse mega até o final, tá? Dividido pela potência solar, que é o que a gente está tentando descobrir agora. O 0,2 vai passar dividindo. Fica então 150 sobre 0,2. Que é só você dividir por 2, o que dá 75. E depois multiplica por 10, o que dá 750 megawatts. Poderia ter feito também com uma regra de 3, vai da preferência de cada um. Mas o importante era você entender que aquela potência dada no texto não é exatamente a potência solar. E sim a potência elétrica. Caso contrário, não teria necessidade dele fornecer uma eficiência, ok? Em algumas questões realmente eles fazem isso. Eles fingem que a eficiência é de 100%, o que não é verdade na prática. Mas aí você trabalha como sendo a potência solar igual a potência elétrica e assim por diante. Como se a energia estivesse sendo conservada o tempo todo. Ok. Agora pega essa informação e volta para o cálculo que a gente estava fazendo. A potência solar é obtida pelo produto da irradiância pela área das placas. Logo, se eu quero, na verdade se eu tenho uma potência solar total de 750 megawatts. E agora eu vou colocar o 10 à sexta para a gente trabalhar tudo com a mesma unidade de medida. E a intensidade da radiação solar é de 1.500. Logo, quanto de área será necessária para obter essa potência total? Agora é só a matemática. Já vou eliminar aqui dois zerinhos de cada lado. Aqui ficam 10 à quarta. O 15 vai passar dividindo. Então vai ficar que a área é de 750 vezes 10 à quarta sobre 15. E isso vai dar exatamente 50 vezes 10 à quarta. Isso está em metros quadrados. Ou então, escrevendo aqui sem a potência de 10, isso é a mesma coisa que 500.000 metros quadrados. Perfeito. Essa é a nossa resposta final. 500.000 metros quadrados. Gabarito, letra B de bola. E aí, gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta se a sua dúvida estiver. Se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, voltado para o Enem, então acessa o meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.